Música Saudações a todos os bravos, seja muito bem vindo ao canal da Brava Expedições Montanha Everyday Care ou EDC Hoje se nós procurarmos aí no Youtube ou até mesmo pelo Google A gente vai encontrar muito material falando sobre o seu EDC Eu não vou abordar aqui hoje o meu EDC Hoje eu vim para poder fazer um upgrade no meu EDC Na realidade chegou uma ferramenta para mim Então eu quero fazer digamos que um unboxing Dessa ferramenta O EDC todos sabem que é aquilo que se carrega no dia a dia E cada operador acaba tendo uma configuração naquilo que acha necessário Eu por exemplo gosto muito de carregar um bom multitool no meu EDC E eu acredito que muitos outros também Pelo menos eu tenho a necessidade de vez ou outra estar utilizando E já há alguns anos em que eu utilizo essa configuração aqui no meu EDC Nesse organizerzinho aqui Já utilizo aqui há muitos anos E nesse organizerzinho aqui Deixa eu soltar aqui Um velho de guerra que me acompanhou durante todo esse tempo aí Digo aí que sei lá cara mais de 5 anos talvez aqui Foi o Bulldog Um multitoolzinho da Náutica Que já está todo estragado a bainha dele Mas o multitool ainda está funcionando muito bem Apesar de algumas avarias Olha vou te garantir que esse aqui cara Foi pau para toda obra Valeu cada centavo aplicado nessa criança aqui Ele além de todas as funções de um bom multitool Ele ainda tem aqui um jogozinho de bits De chaves que você pode estar utilizando E o meu já está bem cansadinho A bainha é bem gasta É claro que esse daqui vai para outro local Onde a gente vai poder utilizar Provavelmente eu vou deixar ele na minha bancada E eu vou estar substituindo Esse aqui ó Um modelozinho da Ganso O modelo escolhido foi aqui ó O G202B de Black Então é o Ganso 202 Black Então é praticamente um inbox Que a gente vai estar realizando aqui hoje Pessoal Se você curte esse tipo de vídeo Ou se você quer saber qual é o tipo de itens Que contém no meu EDC É só você deixar no comentário Que eu ainda não tenho nenhum vídeo Sobre o meu EDC E não me custa fazer Aí fica por sua conta Então qualquer dúvida ou sugestão Que você queira fazer Manda aí no comentário Não esquece de apoiar com teu like Que dessa maneira eu vou estar ciente Que o vídeo está tendo relevância para você Então hoje eu quero te apresentar Esse Multitool Que tem um excelente custo-benefício E futuramente a gente faz um review dele Falando aí se ele aguentou o trampo Assim como o da Nautica Vamos lá Vamos explodir então essa caixa aqui Para a gente poder conhecer Esse Multitool da Ganso Montanha Vou começar aqui esse inbox Falando um pouquinho sobre a marca Ganso Provavelmente você já ouviu falar Sobre a Ganso Sobre os famosos canivetes da Ganso E eu vejo alguns reviews aí na internet Falando sobre o material de Multiferramenta deles Que as Multiferramentas da Ganso São um produto aí De excelente qualidade Como eu havia dito no início do vídeo Eu vou estar aposentando O meu Bulldog da Nautica Ele já deu o que tinha que dar Então agora ele vai Para outro segmento Então vamos conhecer um pouquinho Sobre esse Multitool O que vai fazer parte agora Do meu EDC Eu comprei esse meu aqui Pela Banggood Eu não fui taxado Vou estar deixando o link aí embaixo Só para conferência Eu acho que valeu a pena Chegou relativamente rápido Em torno de um mês Eu achei interessante Por ser uma ferramenta muito próxima Pela que eu estava acostumada Como o Bulldog da Nautica Então o modelo escolhido Foi esse aqui O 202 Eu já vi aí alguns Relatos aí Sobre o 301 Sobre o 302 Mas como a grana estava curta Eu fiz opção por essa daqui Já dei uma olhada aqui O produto da Ganso Ele demonstra uma qualidade muito boa Primeiro de tudo Ele possui um manual Te dando aqui Um certificado de garantia São 10 anos de garantia Um manualzinho aqui Para você poder conferir As funções do Multitool A gente vai abrir aqui o Multitool E vamos dar uma conferida Aqui no manual Juntamente com o produto Para você poder ver as funções dele Ele tem todas as funções necessárias Que um bom Multitool tem que ter Tem chave Phillips e chave de fenda Em vários tamanhos Você tem uma lâmina aí Para poder cortar fibra ou corda Uma lâmina também Que pelo que eu vi bem afiada Tem um escamador de peixe Tem uma outra laminazinha Para você perfurar Tem serrote Olha, esse daqui tem tesoura Esse veio com uma tesoura Uma boa bainha Tipo em nylon balístico E já com um jogo de bits É o que nós vamos estar Conferindo aqui Esse Multitool Ele não tem trava Esse 202 Ele não possui Aquela travazinha externa Mas é notório De que as ferramentas Ficam muito bem fixas Então essa aqui É a embalagemzinha que veio Uma casezinha com suporte Para cinto De boa qualidade Já de cara É muito melhor do que essa daqui Que mais parece Um TNT Essa daqui De muito boa qualidade E tanto O multifuncional Quanto o jogo de bits Vieram embalado Aqui veio o jogo de bits Antes de eu te mostrar ele aqui Essa bainha aqui Ela já vem com um compartimento Aqui Para você estar Separando E guardando Seus bits ali O bits Que são Com esse conjunto De ferramenta Esse daqui É o que você acopla Diretamente No Multitool E os demais Você tem aí Philips Fenda E algumas Outras chaves Que acabam sendo Bem úteis No dia a dia Por isso Esse modelo aqui Foi a minha opção De substituição Aquilo que estava dando certo Olha lá Como é que fica acomodado Lá dentro Botãozinho de pressão Então achei interessante Já por esse ponto O Multitool Propriamente dito É muito bonito E muito bem constituído Ao primeiro olhar Então está aqui A marca dele Ganso 202 Black Ele já vem Já com sistema De chaves Para você Estar realizando O aperto Não sei se Depois de um tempo Isso é necessário Ou não O meu não foi preciso Você já tem O acesso Das ferramentas Aqui Mas eu vou primeiro Ao alicate Que eu acabo Utilizando Bastante Uma coisa Que chama muito A minha atenção Para eu poder julgar Logo de início Uma boa utilidade É quando ele vem Com essa molinha Aqui Porque toda vez Que você está Operando lá Só com uma mão É importante É importante De que ele tenha Um retorno Claro Caso não tem Você faz Com o dedo Mas ele já tem Então tem aí A função alicate normal O bico fino E o cortador de arame Então ponto muito bom Para Ganso Ele tem um excelente grip Uma excelente pegada Que você pode fazer Uma certa pressão Que não machuca A sua mão Então essa parte dele Aqui Eu já achei bem interessante E tão bom Ou até melhor Do que o outro Quanto as ferramentas Então esse lado aqui Eu já tenho Está bem Bem duro ainda Por estar novo A primeira Que é a lâmina De corte Propriamente dita A parte onde você Encaixa O sistema de bits Então para quem Não conhece Como é que funciona O sistema de bits Aqui É mais ou menos Isso aqui Você vai Desacoplar Esse bit maior Aqui Que seria O encaixe Eu conecto E eu escolho A ferramenta Que eu quero utilizar A ponta E prendo ela aqui Então é assim Que você utiliza As ferramentas No multifuncional Então vamos Dar continuidade Aqui Para eu poder Dar uma olhada O que mais tem Então eu tenho Uma lâmina Propriamente dita Aqui eu tenho Um perfurador E também serve Para eu fazer Uma costura É uma lâmina Que também já vem Com um certo fio Tomar cuidado Para eu não cortar A mão aqui E no último Aqui eu tenho Uma serra Essa daqui Pelo que eu vi No manual Seria a serra De madeira Então aqui No manual Ele já vem Mostrando O que seria A função De cada um A lâmina A serra E esse perfurador Vou deixar Deixar tudo aberto Uma pequena chave De fenda E eu tenho Aqui Atrás Ó É a tesoura Ah é a tesoura Pode perguntar Muito boa Muito boa Acompanha O manual De instrução Junto com Certificado De garantia Gostei Da case Então acho Que acabou Valendo a pena A aquisição Então é isso Não esquece Se você quiser Ver meu EDC Quiser que eu fale Um pouco sobre isso Deixa aí embaixo No comentário Fica com Deus Aí Até a próxima Montanha Tchau